Caramba, Renato, que lugar é esse? Onde foi que você me trouxe? Hoje é um dia diferente, a gente está fazendo bastante aclimatação, mas hoje eu queria que você passasse por todo esse trial, escalasse todas essas pedras e entendesse principalmente a largura do carro, o comprimento do carro e a altura do carro em relação ao solo. O desafio dos Andes nos levou no primeiro episódio para Las Placetas, uma pousada nas montanhas de Tilecito, nos Andes argentinos, a 2.600 metros de altitude. Depois, escalamos o Balcão de Tilecito, chegando a 3.300 metros. Em seguida, aproveitamos para visitar a maior obra de engenharia do século XX, a Mina La Americana, antes de subir o Famatina, uma das mais antigas formações rochosas da terra, e chegamos a incríveis 4.930 metros de altitude. Agora, vamos explorar o deserto de El Yesso, por onde o Rally Dakar passou diversas vezes na década passada, um desafio recheado de muitos obstáculos. Saímos de Alto Hauê, atravessamos um deserto de areia e vegetação escassa, até chegarmos à quebrada de El Yesso, um cânion impressionante, que foi atravessado pelos competidores do Rally Dakar em altas velocidades. Manda, vem cá ver para você ver. A antiga Ruta 40, onde todo mundo acha que é aventura. Que é a antiga Ruta 40. Renato, essa é literalmente uma rota de aventura, hein? Passar numa estrada dessa, nessas condições, tem que ser bastante aventureiro. Difícil imaginar. Você imagina que essa estrada vinha do Ushuaia até aqui, mais ou menos nesse jeitão. E aqui, quando teve o Dakar nessa área, eu desci com os caminhões do Dakar descendo atrás. Foi uma coisa, para mim, foi um dia mais assustador da minha vida, era um final de tarde. Foi muito preocupante. Mas, como eu falei, essa é a serra que impermeabiliza tudo que vem do Famatina. Está lá o Famatina. Então, tudo que vem daqui de água não passa para o lado de lá. Então, esse lado aqui você vê verde e o lado de lá, você vai ver que está inteirinho de deserto. O deserto que antecede a Cordilheira dos Andes é extremamente árido e não encontramos nenhum sinal de habitantes na região. De tão inóspito que é, torna o desafio de hoje ainda mais impactante. Pois, em caso de qualquer problema, estaremos a muitos quilômetros de qualquer ajuda. Amanda, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui é uma patcheta, que é tipo uma pirca, tá? E isso, os antigos usavam para marcar o caminho. Só que hoje existe toda uma lenda que, quando você passa por uma dessa, você pode pôr uma pedra e fazer um desejo. Então... Antes de partir, ajustamos a calibragem dos pneus General Tire e da nossa picape, para um melhor desempenho na areia, baixamos um pouco a pressão. E para andar em trilhas com muitas pedras, aumentamos. Música... A versatilidade do Grabber X3 nos dá total confiança em atravessar lugares onde não existem estradas nem trilhas. O poder de tração deste pneu e o seu alto desempenho em superfícies irregulares, como os leitos de rios secos e caminhos formados por erosões, foram fundamentais para uma condução segura no off-road. Música... Música... Um pneu comum é muito vulnerável nesta área, mas o Grabber X3 não sofreu nenhum tipo de dano. Música... Em alguns momentos, tivemos que abrir o nosso próprio caminho, para não danificar a picape. Música... Aqui é a quebrada do Iesso, é um off-road, um dos off-roads mais duros que tem aqui na Argentina, é nível 3. O off-road tem nível 1, 2 e 3, aqui é nível 3. Então, eu acho que isso foi muito bem. E agora você está entendendo. Você já sabe que a roda da frente passa diferente da roda de trás, o tamanho do carro e tudo isso. Então, você foi... foi muito bem. Então, quer dizer que agora, pilota de cross-country... Agora sim! Agora sim! De cross-country, check! Porque aqui, chuta quem passou aqui. Então, lindo, maravilhoso, mas na minha cabeça só vinha assim, Dakar, Dakar... É, por diversas vezes o Dakar cruzou esse cânion. Esse é um cânion que tem... Em lugares que tem uma altura de 400 metros de altura, é um cânion com 15 milhões de anos, é um cânion preservado e que é uma rota de off-road aqui em Via Castelli, aqui na Argentina. Então, é muito legal porque muita gente vem treinar aqui. E não estou falando mirim, não. Eu estou falando de gente forte. Para o Dakar, muitas equipes vinham treinar aqui. Porque aqui realmente exige navegação, não só do navegador, mas realmente a leitura do terreno do piloto. Você percebeu isso, não percebeu? Sim, sim. Percebi bastante isso. A gente tem que estar atenta, não só no que está acontecendo na frente, ali próximo ao carro, mas metros já adiante, 10, 20 metros adiante, para você saber o que você vai ter que fazer e que caminho que a gente vai ter que escolher, né? E você vai ver depois, porque você veio muito tensa, mas depois você vai passar aqui e começar a olhar a beleza que tem esse lugar, que esse lugar é único, realmente merece ser visitado e com desafios grandes, né? Você viu que às vezes eu descia do carro e falava um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, porque realmente você tem que olhar de fora para entender esse desafio de hoje. Então, bora que eu fiquei sabendo que tem uma aqui e eu quero ir para o próximo desafio. Bora? Vamos! Nós estamos aqui na pousada Los Mudadeiros, na cidade de Alto Hallway, já a 2 mil metros de altitude, começando a subida para a Cordilheira dos Andes. e, assim como a aclimatação, a alimentação para a gente é muito importante. Além do off-road, além de toda a diversão que a gente teve, agora é descanso e comer uma comida muito boa. Para a gente que passa o dia inteiro na estrada, rodando, se divertindo, essa hora é muito prazerosa. Então, bora lá, que amanhã tem mais! Música 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 Música